Música Messias, a Globo faz uma meia-culpa, eu estou comovido até agora, você tem alguma explicação para isso? Só para situar o telespectador, no domingo o jornal O Globo, das organizações Globo, faz uma meia-culpa Por ter apoiado o golpe militar de 64, que instalou uma ditadura que durou mais de 20 anos no país Só para contextualizar as coisas Bom, tem mais coisas entre o céu e a terra do que aviões de carreira Tem muito mais coisa por trás dessa atitude, que é surpreendente também Eu parafrasei o Rafael, não tem resposta Vamos aguardar para ver o que aconteceu Talvez todos esses fatos, a partir da comissão da verdade Tudo que tem sido divulgado, tem sido especulado Talvez tenha alguma coisa por aí surgindo que tenha merecido essa atenção Porque não tem nenhum fato, eu não li nada, nós não acreditamos, ninguém ouviu nada Até que você me pergunta Que justificasse um pedido de desculpa de alguém que não foi necessariamente agora acusado de nada Vamos ouvir os nossos dois colegas Dilson Eu acho que a Globo está acuada Ela está, principalmente a voz das ruas As manifestações, elas mostraram, inclusive, exagero A meu ver, mostraram muito exagero com a Globo Uma satanização muito grande Eu acho, por exemplo, que lá em Brasília tem mais culpa do que a Globo Em relação a uma série de problemas que o país enfrenta, essas dificuldades que a gente tem Mas eu vi nas redes sociais e tenho visto Também vi muito cartaz nas ruas em relação a Globo Eu acho uma satanização Isso foi que, na verdade, acuou a Globo Houve episódio agora do Strume, entraram lá e jogaram o Strume A Globo, de certa forma, está sentindo um desgaste Que ela nunca sentiu antes, nunca experimentou E tem essa linha histórica da questão da Globo Ela vem lá do início, da compra, da formação, da criação da Globo Do apoio dela ao golpe militar O silêncio nas diretas já Então, todo esse processo que a Globo viveu na redemocratização do país E que ela não teve um papel que deveria ter Ela está pagando agora o preço Embora eu acho que estão cobrando caro demais esse preço Mas eu não senti, só... Eu quero que o Rafael fale Porque eu achei que a posição dele deve ter uma pessoa bem clara Ela tem viajado, estava até em Brasília Deve ter novidades lá, né, Luciano? Então, tem alguma coisa aí Nada disso foi dito Disso que você falou Nada disso foi provocado A pergunta vem do Luciano Que dentro do fato da Globo ter se defendido Sem ter se acusado, né? É isso que eu não entendi Eu... Porque é como se Ponce Pilatos hoje Dissesse, olha, desculpe por ter crucificado Jesus Não resolve nada As pessoas não vão passar a gostar mais dele Eu reagi dessa forma também E daí? E levanta uma outra pergunta Ou seja, o problema não é a Globo pedir desculpas hoje Por ter apoiado o golpe Na verdade, conspirado pelo golpe Em 1964 O problema é que hoje, ela apoiaria outro golpe Não, exatamente É isso que eu me lendo agora Rapaz, exatamente isso O problema é O que a Globo está fazendo agora É motivo de desculpa daqui a 20 anos Pois é O que a maioria dos canais estão fazendo agora Nossos colegas radialistas, Messias E você é uma exceção, Feliz Estão fazendo com os mais médicos Como a gente falou aqui agora Desculpa Exatamente A gente sabe quem é a Globo A gente sabe dos interesses que ela tem A gente sabe das posições políticas que ela vem tomando ao longo dos anos Inclusive, às vezes, com as eleições aqui e ali Acho que os últimos Aí pelo meio dos anos 2000 Ela estava mais equilibrada Ela voltou a atuar mais Num campo mais à direita Mas o problema é que O que eu não entendi É que essa pergunta não estava exatamente na pauta Ninguém, todo mundo sabe o que ela apoiou Ninguém gosta dela E fim de papo As pessoas vão continuar sabendo o que ela apoiou E continuar sem gostar Fez aqui uma recapitulação Da postura da Globo ao longo da história contemporânea Só para lembrar para os mais antigos, Messias, como você e eu Que a Globo apoiou o governo A candidatura de Collor A Globo elegeu Collor Muito da Globo, é uma invenção Talvez ele tenha O Salvador da Paz É O Caçador de Marajás Depois abandonou o infeliz Sozinho lá E terminou casado Aos lobos Então ela sempre tem esse saque De entender a hora De dar o seu pulo Para o navio que não vai afundar Sim Aí como eu disse Você tem que fazer Uma relação Que vem lá de trás E isso Até quem está com 17, 18 anos Que está aí na rua Ele tem essa noção E faz E faz essa ligação Eu acho que muito Essa questão da Globo É esse desgaste enorme Da imagem da emissora Da imagem dela Isso aí se suma com uma série de coisas Eu sinto que ela está Eu sinto que ela está Eu sinto que ela está coada E talvez ela tem Acho que ela vai ter que pedir desculpa E se correlaciona com outra Aí começa lá pelo golpe Um episódio desse Você não sabe a sua imagem Com esse tipo de atividade Eu acho que do ponto de vista De Marte Ela errou Esse avião vai pousar Em algum aeroporto Tem coisa que não vai ficar calado Olha Tá bom Eu sei que vocês sabem Que eu ajudei do golpe Eu sei que vocês sabem Que não foi lá uma grande coisa E vocês me odeiam Nós vamos levando Mas olha Se considerar que ela Ela errou Que ela um dia pulou Ela apoiou as diretas Quando o governo da ditadura O último governo Que era do general Figueiredo Já se encaminhava Para o esgotamento total Ela apoiou Ela apoiou o Tancredo Vocês lembram que Ela apoiou Ela apoiou a eleição de Tancredo Não as diretas Ela silenciou as eleições diretas Ela se comprometeu Ela fez um acordo na época Para apoiar as diretas Já tendo o Tancredo Com a perspectiva Porque foi um acordo com o Tancredo Tanto, Messias Você deve lembrar disso Que a Globo fazia entradas ao vivo No Jornal Nacional No justo momento Em que o Tancredo estava falando Nunca foi Brizola Nunca foi Lula Nunca foi Ulisses Guimarães O que Tancredo era A transição Dominada Controlada Pacífica Que garantia os interesses Lá da Enfim Dessa burguesia nacional E nada nesse processo É aleatório Obedece a um planejamento Obedece a um interesse Tem algum objetivo a ser atingido aí Não tenha dúvida Ok Encerramos a Globo então Esperamos Eu agora queria falar De piadas Boas ou ruins Eu não sei Preconceituosas ou não A gente vai ver isso daqui a pouco Do EICQC Danilo Gentili Rosângela Manda a piada aí Pra gente Um apagão afetou boa parte do Nordeste Digo boa parte porque nem todas as cidades lá tem energia elétrica Sabe como eles perceberam lá no Nordeste que tinha acabado a energia? Quando parou o trio elétrico Nossa Lá 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 Ei Cadê a música? Sem água e agora sem luz Os médicos cubanos do Nordeste estão se sentindo em casa É aí que tem papel higiénico ainda Salvo esse detalhe Salvo esse detalhe Tem comida também Rafael estava dizendo aqui Que talvez a gente esteja ficando muito mofino também Pra achar que uma piada dessa ofende Nós estamos ficando politicamente corretos? Primeiro pra vocês dois Rafael fala depois Ele só faltou voltar a história do calango Que ele está comendo o calango Eu acho essa piada dele Ele imbecil Esses estereótipos Que perseguem a gente Perseguem o Nordeste E essa escola nova Esse humor de São Paulo Eles parecem que não tem muita Não está notando que o politicamente correto Ele tem que prevalecer Você tem que ter equilíbrio O humor tem sempre que ser escrachado Tem que brincar Nem todo mundo Não agrada a todo mundo Mas sempre Essa escola Desse humor novo Que veio com o CQC E se espalhou Esse humor Eu acho muito estranho Eu não consigo ainda Ainda Pelo menos rio Eu nunca rio Mas eu não estou conseguindo entender Por que tem que Brincar com certas coisas Como brincar com aquela Com a cantora A Vanessa Camargo Exatamente Uma brincadeira pesada Uma brincadeira Ele pediu desculpa Mas já foi muito tarde Foi muito grosso Então você acaba ofendendo Eu me sinto ofendido E se você achou graça A paz nenhuma E sinceramente Não tenho também o que discutir Afinal de contas Ignorância Trio elétrico Não é movido a energia elétrica Idiotice Agressividade Falta de criatividade Não tem discussão Humorismo ruim Não tem discussão Deixa pra lá Não faz rir Só agride Deixa pra lá Rafael Você não gostou de uma coisa Nem de outra Não No caso da Vanessa Camargo Que foi o Rafinha Bastos Rafinha Bastos O problema é que o sujeito É um cretino Ele não é humorista Alguém disse pra ele Que ele é humorista E ele não é nada É só um grosseirão É um retardado na prática Grosso Sem nenhum humor Esse Danilo Gentili É um pouquinho melhor Mas é fraco E é Tem essa coisa Do stand-up paulista Que é o que é Que é uma coisa De São Paulo De importar as modas americanas E tentar adaptar É uma piada fraca É boba Eu só não acho Que seja motivo Pra ofensa Porque o humor Trabalha com estereótipo Pois é Pra não dar mais ibope Ele também O humor trabalha Com estereótipo E eu Só abrindo parênteses aqui Eu acho que o humor Não tem que respeitar nada Ele não tem o limite Do politicamente correto Ele não tem o limite Nem do bom gosto Tem o limite Do engraçado ou não No caso dele É um pouquinho Se você mora em São Paulo Você vai achar muita graça Aqui você vai achar menos Mas É isso Rafael Eu nunca iria Num teatro Ou num bar Pra ver o chamado stand-up Mas outro dia Desgraçadamente Pra atender Pra não contrariar Minha mãe Lá em Itabaiana Eu fui ver Zé Lezinho E como nosso programa Tá na internet Eu queria que Danilo Gentili Assistisse Zé Lezinho é muito melhor Do que você Danilo Gentili Muito melhor Porque Zé Lezinho Fala a nossa linguagem Não só isso A gente se reconhece Muito fácil nele Não só isso Não só isso Acho que com piada mesmo Com artista Mas vocês veem que Zé Lezinho Não tem esse politicamente correto todo Ele tem um Uma feminista vai dizer Que ele é machista Que ele é preconceituoso Mas ele é mais engraçado Você não quer que as piadas Sejam submetidas No Ministério Público Pelo contrário É o que eu estou falando aqui Acho que ele não tem limite Mas é engraçado Acho que no fim das contas Não é tanto a ofensa Não é tanto o preconceito É ser engraçado ou não Dils Conta a sua piada Eu acho que o baiano O Renato Piaba Ele é moderno Ele talvez tenha Conseguido evoluir muito Em uma comparação Por exemplo com Zé Lezinho E com outros humoristas E ele pega um tema Trabalha durante uma hora e meia Um único tema E você morre de rir E às vezes até tem coisa Que não é tão politicamente correto No repertório dele Mas é jamais ofensivo Jamais canalha Isso é canalice Para mim isso não é humor Isso é uma coisa muito azeda Só para fechar Essa é a questão da loucura Da questão comercial também Se publica qualquer coisa Se joga, se promove qualquer coisa E esse humor Quanto mais agressivo Mais chama a atenção Mais provoca Talvez ele tenha conseguido Provocou a gente A gente reagiu Dá um pouquinho de bope a ele Vai às favas Olha Encerramos então esses assuntos No próximo bloco Os assuntos locais Falaremos dos problemas De Aracaju E do Sergipe Um pouco também Da Semana da Pátria Ainda existe O patriotismo Desse país Desculpe Voltamos já Eu amo a gente Eu amo a gente Eu amo a gente